E imagens enviadas por um telespectador ao Bandzap mostram uma sequência de infrações de trânsito em frente a uma escola do bairro Betânia, na região oeste de BH. Uma calmaria que em questão de minutos se torna uma confusão. Este vídeo foi enviado por um telespectador no início da tarde desta terça, gravado em frente à escola municipal Maria Salles Ferreira. As vans param e desembarcam as crianças em cima da faixa de pedestres. Isso quando não manobram em cima da calçada. Inclusive, este motoqueiro anda pelo passeio. Esta conduta pode ser punida com uma multa gravíssima. No fim da tarde, a nossa reportagem veio à escola da região oeste de Belo Horizonte para conferir como fica o trânsito. E bom, também acompanhamos algumas infrações. É verdade, se não estou me fingindo porcaria mesmo, mas eu vou retirar daqui, ok? Se não for assim, você não pega, porque você viu aqui as vans, né? Vi. Eu estou pegando um para pegar o outro ali. Se você espera desocupar, você não para. Outro pai faltou na aula de direção e quase acertou o nosso cinegrafista, Harrison Bauer. Carros em cima da faixa de pedestres. Carros parados na contramão. Em meio a tanta confusão, pais e os motoristas de vans que precisam se entender. Teve um pai com caminhão de reboque aqui, para buscar uma criança, deixar uma criança. O caminhão de reboque ocupa vaga de duas vans. Eu tenho que dar a volta ao Corteirão porque eu tenho um bebê, então para eu não ter que deixar o bebê, eu tenho que dar a volta até conseguir parar. E olha, pessoal, chegou uma informação aqui para a gente. A BH Trans informou que vai fazer uma fiscalização na porta da EMEI que nós mostramos, né? E vamos ver se a situação melhora por lá, no bairro Betânia. A gente vai acompanhar.